Hoje no ringue vai rolar a maior treta Vai ser piru versus buceta Vamos ver se o novinho é treinado, se ele aguenta Se não aguentar é rock-out de primeira Vamos ver se o novinho é treinado, se ele aguenta Se não aguentar é rock-out de primeira Nessa vida docenta Tipo a mulher que sempre aguenta Segura tua onda Que a novinha te arrebenta Tomou um loucaus, tomou um loucaus Tomou um loucaus, tomou um loucaus, tomou um loucaus Tomou de costa, tomou de lado Eu vou por cima e ele por baixo Eu vou por cima e ele é ratado Jogando, 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 jogando Eu vou por cima e ele é ratado Eu vou por cima e ele é ratado Eu vou por cima e ele é ratado Hoje, 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 hoje No ringue vai rolar a maior treta Vai ser piru, vai ser piru versus buceta No ringue vai rolar a maior treta Vai ser piru versus buceta Vamos ver se o novinho é treinado, se ele aguenta Se não aguentar, é rockout de primeira Vamos ver se o novinho é treinado, se ele aguenta Se não aguentar, é rockout de primeira Nessa vida docenta, tipo a mulher que sempre aguenta Segura tua onda que a novinha te arrebenta Tomou um locau, tomou um locau Tomou um locau, tomou um locau, tomou um locau Toma de costa, toma de lado Eu vou por cima, ele por baixo Eu vou por cima, ele por baixo Eu vou por cima e ele é ratado Jogando, 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 jogando Eu vou por cima e ele por baixo Eu vou por cima e ele por baixo Eu vou por cima e ele por baixo